Olá, amigos! Professor Demócolis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei o uso da fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara, para resolver uma equação polinomial do segundo grau. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. 2x² menos 9x menos 35 deve ser igual a zero. Quais são os possíveis valores para x que tornam essa igualdade verdadeira? Para resolver essa equação utilizando a fórmula resolutiva, nós podemos começar identificando os coeficientes associados a ela. O coeficiente do termo em x², neste caso, vale 2. É isso que eu vou anotar bem aqui. O coeficiente do termo em x vale menos 9. Aqui está. O coeficiente independente de x vale menos 35. Pronto! Nosso próximo passo vai ser calcular o valor do discriminante, o famoso Δ. A sua fórmula é b² menos 4 vezes a vezes c, sempre assim. Vamos ver como é que fica a aplicação dessa fórmula, neste caso. Começamos com b². Neste caso, b vale menos 9. Como ele é negativo, eu escrevo entre parênteses, deste jeitinho. Então, temos menos 9², em seguida, menos 4, que vai multiplicar o valor do a, que é 2, e a gente também vai multiplicar pelo valor do c, que é menos 35. Como ele é negativo, eu coloco aqui entre parênteses. Ótimo! E vamos em frente. Menos 9, assim, entre parênteses ao quadrado, é menos 9 vezes menos 9, cujo resultado é positivo, é 81. Em seguida, menos 4 vezes 2 é menos 8, e a gente ainda vai multiplicar por menos 35, num futuro muito próximo. Agora, talvez você queira fazer 81 menos 8, mas não pode. A prioridade é da multiplicação. Então, este 81 eu só repeti. Agora, na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo, e 8 vezes 35 é 280. Eu vou escrever bem aqui. A gente pode dizer que menos 8 vezes menos 35 é mais 280. Agora, 280 mais 81 resulta em 361. Então, o Δ, o discriminante associado a essa equação polinomial do segundo grau, vale 361. Aqui está. O nosso próximo passo vai ser utilizar a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Ela é assim. Temos aqui menos b. Uma vez a gente faz a conta com mais, outra vez com menos. Em seguida, temos a raiz quadrada do Δ. E no denominador, o dobro do valor do A. Começamos com menos b. Essa parte aqui corresponde ao oposto do valor do b. O oposto de menos 9 é 9. Aqui está. A gente vai fazer duas contas. Uma vez com mais, outra vez com menos. Em seguida, temos a raiz quadrada do Δ. A raiz quadrada de 361 vale 19, porque 19 é o número positivo, que multiplicado por ele mesmo dá 361. No denominador, temos o dobro do valor do A. O dobro de 2 é 4. Aqui está. Como Δ foi positivo, foi 361, a gente vai ter duas soluções reais diferentes. Uma delas eu chamo de x₁ e a outra de x₂. Uma quando eu fizer a continha com mais, outra quando eu fizer a continha com menos. Acompanhe. Fazendo a continha com mais, 9 mais 19, repetindo, 9 mais 19 é igual a 28. Aqui está. E o denominador é 4. Pronto. Agora, fazendo a continha com menos, muita calma nessa hora. 9 menos 19, repetindo, 9 menos 19 resulta em menos 10. E o denominador vale 4. Pronto. Nós já podemos até guardar essas soluções que a gente encontrou dentro do conjunto solução. Veja só como eu vou fazer isso. Por exemplo, temos essa solução, menos 10 sobre 4. Eu posso escrever esse menos na frente da fração. E veja só, 10 e 4, ambos são divisíveis por 2. 10 dividido por 2 é igual a 5, e 4 dividido por 2 é igual a 2. Eu estou te dizendo que menos 10 quartos é equivalente a menos 5 meios. E eu prefiro guardar assim na forma simplificada. Agora, essa outra fração aqui é uma fração aparente, porque 28 é divisível por 4. 28 dividido por 4 é igual a 7. Eu estou te dizendo que 28 quartos é o mesmo que 7. Então, o conjunto solução dessa equação polinomial do segundo grau é formado pelos números menos 5 meios e 7. Isso significa que, substituindo x aqui e aqui, com parênteses bem bonitinho, substituindo por menos 5 meios, você vai ter uma expressão numérica igual a zero. O mesmo acontece se você substituir x aqui e aqui por 7. Você vai ter uma expressão numérica cujo valor de fato é zero. É por isso que esses valores compõem o conjunto solução desta equação. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para ter aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha, em Fortaleza, no Ceará, telefone é 98726-5376. Aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha, em Fortaleza, no Ceará. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho